Nesse vídeo aqui eu vou te ensinar como remover qualquer marca d'água de vídeos. Aposto que tu já sabe como remover marca d'água de foto, mas sabia que dá pra remover marca d'água de vídeo também? E o melhor de tudo, de forma gratuita, usando inteligência artificial. Teve um outro vídeo que eu fiz aqui no canal ensinando como remover marca d'água de vídeo. Só que tem muitas pessoas que reclamaram, ah, porque ficou meio borrado, onde eu apaguei, não apagou totalmente, não ficou bom. Aí eu pesquisei outros sites que removem o fundo de vídeo e achei essa solução aqui. Antes de continuar, eu digo o seguinte, quando merece ser pago, assim, quando tu tem condições de pagar por ter um vídeo com marca d'água, sem marca d'água, perdão, vale a pena, tá? O problema é quando cobram fortunas pra tu fazer download de apenas um vídeo, entendeu? E aí tu tem que ter o plano pago, senão tu não consegue baixar. Às vezes te dão um vídeo só, dois vídeos que tu pode baixar sem marca d'água e tu não consegue, o resto tu tem que pagar. E na maioria das vezes é muito caro tu pagar serviços como esse. Então por isso que eu tô te entregando essa solução aqui, ó. Esse site, ó, becut.com, simplesmente tu entra no site, que eu vou deixar aqui na descrição, tu tem duas formas aqui, ó. Tu tem duas opções, remover marca d'água da imagem e remover marca d'água da vídeo. É bem intuitivo, tu vai entrar nessa aqui, ó, do vídeo. Remove watermark com vídeo. Eu vou selecionar dois vídeos, tá? Vou selecionar dois, um com fundo escuro e outro com fundo branco, pra te mostrar que a qualidade fica a mesma. Primeiro, eu vou pegar esse aqui com fundo branco, com fundo branco. Olha só, vou escolher ele aqui. A ferramenta fez o upload aqui pro site aqui. Então o que que tu vai fazer agora? Como é que tu apaga? Eu baixei um vídeo da Renderforest. Renderforest, lá na Renderforest, tu consegue criar introduções pros teus vídeos, consegue criar vinhetas e muito mais. Tu vai pegar essa área azul aqui, ó. Tudo que tiver dentro dessa área azul, vai ser apagado. Então tu vai ter que arrastar, como é retangular aqui, ó, logo da Renderforest, tu vai posicionar. E a dica que eu sempre dou, tentar pegar o mínimo possível do que não é pra apagar. Por exemplo, a parte branca, tentar pegar só a parte da logo aqui, ó. Então eu vou puxar pra cá, ó, com o teu mouse, tu seleciona e tu vai chegar até o final aqui, ó. Tá? E aqui tu pode colocar mais pra baixo. Vamos colocar mais pra baixo aqui, ó. Ajustando aqui. Pronto. Essa parte aqui, ela vai ser apagada. Tá? Então o que que tu tem que fazer? Simplesmente dar um único clique no botão, que é esse aqui, ó. Erase, que é o botão apagar. Agora ele vai finalizar o processo. Pronto. É bem rápido. Tu clica nesse botão azul aqui, ó. E tu faz o download pro teu computador. Olha só. Eu acabei de abrir o vídeo aqui. E olha aqui a marca d'água que tava aqui, ó. Medir se ela tá aqui ou se ela sumiu. Sumiu. A marca d'água sumiu. E repara o seguinte. Não tem nenhum borrão. Não tem nada aqui, ó. Arranhado. Nenhum... Como se ficasse transparente. Um fantasma. Nada. Tá limpinha a imagem. Agora eu vou fazer o seguinte. Agora eu vou baixar um vídeo com fundo escuro. Vou tirar o logo. Como remover a marca d'água de um vídeo com fundo escuro. Clica aqui, ó. Add Files. Tô selecionando um vídeo que eu criei lá no DID, que é outro site que cria avatar com inteligência artificial. Avatar falante. Usando inteligência artificial. Aprenda como remover... Olha aqui a marca do DID. O que que tu vai fazer? Vamos posicionar. Já tá aqui. Agora a gente vai ter que diminuir bem isso aqui. Porque o logo aqui, nesse caso, é bem menor. Vamos diminuir até aqui. E aqui. Vamos deixar aqui. Depois, novamente, a única coisa que tu tem que fazer. E-Race finalizado. Clica aqui pra baixar. Vou abrir o vídeo aqui. Aprenda como remover a marca da rua de vídeos grátis e online. Não tem. Removeu a marca d'água. Tá vendo? Então esse site aqui é incrível. Tu pode usar ele. Aqui, olha. Não tem preço aqui, tá? Não tem nada que fale sobre preço. A princípio, pelo que eu pesquisei dele, tu pode usar ilimitadamente. Então eu te entreguei essa informação. Essa informação vai te ajudar nos teus projetos, nos teus vídeos. Nas teus imagens também. Se tu trabalha com criação de conteúdo. Se tu trabalha com redes sociais. Esse vídeo aqui vai te ajudar. Aí tu... A única coisa que eu te peço é que tu deixe o teu comentário. Se tu gostou aqui embaixo, dá o like aí. Te inscreve no canal pra novos vídeos. Nos vemos na próxima. Um grande abraço. Saúde e sucesso.